Pessoal, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Lesa Pátria, que tem por objetivo investigar os atos golpistas do dia 8. Então, fizeram hoje uma série de mandados de busca e apreensão em vários lugares do Brasil. Oito pessoas parece que estão para ser presas. Algumas já teriam sido presas, outras estão sendo procuradas. Vamos entender o que está acontecendo e o que isso influencia na visão geral das coisas. Tem algumas boas notícias no final da história. Essa notícia foi sugerida por Tiranossauro Rex, já chegou o disco Voador e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Polícia Federal, como a gente disse, deflagrou essa Operação Lesa Pátria, que segundo eles estão dizendo, será uma operação permanente. Eu acho isso muito estranho, porque em tese, pela lei, você não pode ter inquéritos permanentes. Isso é uma das garantias do devido processo legal e coisa e tal. Ou talvez o que ele esteja dizendo é que vai ter atualizações permanentes enquanto o inquérito existir. Isso é uma preocupação que eu tenho, mas de fato eu imagino que seja uma investigação muito grande. Tinha um grande número de pessoas lá em Brasília. Eu não sei quantas pessoas participaram lá dos atos no dia 8, dos atos golpistas no dia 8. No mínimo, 2 mil pessoas tinha ali. Então, a investigação disso é muito séria. Muita gente mesmo para ser investigada. Então, eu imagino que eles vão... vai demorar muito tempo. Porque inquérito permanente é uma coisa que soa muito mal do ponto de vista legal. Não pode ter um inquérito que você vai investigando as coisas para toda a vida. E sempre que surgir alguma coisa, você bota alguém no inquérito. A gente sabe de um determinado juiz que tem feito isso. Com os inquéritos que não acabam nunca e que não vão nunca para a fase processual. Mas eu quero imaginar que a Polícia Federal é mais séria que essas pessoas. Então, ela provavelmente abriu um inquérito com visão de fechar mais adiante. Quando terminar a investigação, apenas está dizendo que permanente vai ser a comunicação do que está acontecendo ali no inquérito. E também teve uma outra operação, Última Patrulha, que visou o pessoal no norte. Foi da Justiça Federal do Pará. Então, também referente aos atos lá do dia 8. A gente sabe que parece que dos oito mandados de prisão, três pessoas já foram presas. A gente já tem divulgado em algumas mídias os nomes delas. Eu não vou divulgar aqui porque eu só vi isso no Twitter e em alguns jornais que eu não sei se são verdadeiros. E daí isso pode ser arriscado. Todas essas pessoas, até que se prove a culpa delas, são acusadas. Ninguém sabe se elas realmente têm ligação com o fato. Então, tem que tomar um pouco de cuidado antes de divulgar o nome das pessoas que foram presas. Mas, aparentemente, essas já foram presas, outras cinco ainda não foram identificadas. E seriam as pessoas que, segundo diz a Polícia Federal, teriam financiado e organizado os atos lá em Brasília. Agora, um ponto importante. Segundo a PF, a investigação apura os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Isso é uma coisa positiva. Eu vou explicar pra vocês por quê. Sabe o que está ausente nessa lista? Terrorismo. Eu avisei pra vocês, terrorismo, graças a Dilma, não pode ser aplicado a esse caso que aconteceu lá em Brasília, porque o crime de terrorismo, que na época queriam aprovar esse crime, queriam que tivesse lá também motivação política e social, mas a Dilma, com medo de isso afetar o MST, ela vetou isso. Ela falou, só aprovo se não tiver motivação política e social. Então, a lei de terrorismo foi aprovada sem a motivação política e social. E isso acabou salvando a pele dos bolsonaristas. Crime de terrorismo é até 30 anos de cadeia, meu amigo. Ia ser uma... destruir a vida de muita gente. Esses outros crimes aqui também são graves, tá? Também é crime pra muito tempo de cadeia. Mas não é tanto tempo assim. E lembra que aqui no Brasil, com um sexto da pena, eu imagino que a maior parte das pessoas que foram presas não têm antecedentes criminais, não são pessoas violentas. Não sei, não conheço ninguém, mas me parece, pelo grupo que eu vi, que não sairiam. Então, essas pessoas, com muita chance, sairiam relativamente rápido em liberdade condicional. Então, é menos pior, no final das contas, porque se fosse crime de terrorismo, seria algo realmente muito mais complicado, né? Então, essa é a boa notícia da coisa. Agora, não tenha dúvida, isso vai dar muita dor de cabeça pra todo mundo que está envolvido, direta ou indiretamente. Porque, como você tá vendo aqui, eles estão investigando agora quem é que incitou esses atos também. Quem é que deu corda pra isso, falou pro pessoal ir, né? Então, no final das contas, deve ter mesmo mais muitas operações desse tipo aí pra investigar, né? Bom, saiu aqui a informação de que o Planalto calcula em quase 8 milhões de reais os danos no Palácio do Planalto e o STF estima em quase 6 milhões de dólares os danos no STF, né? Dano material, isso não é nenhuma coisa assim tão importante, mas é fato que houve algumas obras de arte, algumas coisas de valor histórico ali. E vocês sabem, eu sou uma pessoa muito ligada à não violência. Eu acho que é sempre deplorável esse negócio de quebrar coisas. Então, eu fico muito triste com esse prejuízo todo aí, principalmente quando você vê o resultado disso, né? O que que se ganhou com isso no final das contas? Ganhou-se muita lenha pra esquerda prender ou tornar Bolsonaro inelegível. Ganhou-se uma perseguição enorme a qualquer pessoa que fale a favor da direita, a favor de Bolsonaro, enfim, a favor do conservadorismo. Ganhou-se um salvo conduto pro Lula por muito tempo. Ou seja, essas ações foram muito ruins. E não adianta botar a culpa infiltrado, como eu falei, a culpa é do pessoal que ficou em quartel. Ficar em quartel pedindo golpe é culpismo, não tem o que dizer. O que impede golpe é golpista. O negócio de pedir exército não tem lógica, não tem razão de ser, não tem motivação nenhuma pra isso, né? Enfim, esses são os danos que a gente enfrenta aí. Agora, curiosamente, nessa história toda, o Lula diz que é contra a CPI das manifestações. O Congresso tá muito animado, o Congresso volta agora no dia 1º de fevereiro. Evidentemente, a primeira coisa que acontece agora no Congresso, voltando, são as eleições. A eleição para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a eleição da presidência do Senado, porque realmente tem um monte de detalhes ali. A presidência da Câmara deve ficar com o Lira. Tudo indica que o Lira vai ser mesmo eleito presidente da Câmara. A do Senado já não é tão certa assim. Vamos ver como é que vai ficar esse tipo de coisa. Mas o pessoal voltou já com vontade de implementar a CPI das manifestações. E eu acho que seria alguma coisa importante, porque, veja, a Polícia Federal faz uma investigação muito mais baseada, muito mais focada em evidências, muito mais técnica. Só que, é lógico, é preciso ver também a apuração política dessas coisas. Afinal, estão tentando, por exemplo, jogar a culpa disso tudo em Bolsonaro, sendo que, na verdade, o governo atual tem um monte de culpa. Eu falei isso para vocês. Eu sempre critiquei os golpistas. Os golpistas fizeram errado. Não tinha que fazer nada. Não tinha que estar na frente de quartel já há muito tempo. Agora, o governo Lula sabia que havia uma manifestação naquele momento. Então, eu acho realmente estranho. Eu acho que tem alguma coisa estranha ali. Pode ter sido mesmo uma armadilha deixarem poucos guardas e coisa e tal. Eu acho que é muito importante deixar clara essa responsabilização. Do ponto de vista judiciário, isso não vai andar. A gente já viu, o STF já falou que o Lula é a vítima, o PT é a vítima, não pode ser acusado. O que não tem lógica nenhuma, porque, na verdade, a vítima, em tese, foi a democracia brasileira. Foi o Estado brasileiro como um todo, não o Lula. O Lula nem estava lá. Não tinha ninguém do PT lá. Ninguém foi ferido do PT. Então, no final das contas, o PT pode ter, sim, parcela de responsabilidade nessa história. Mas a justiça não vai ver isso. Quem pode ver esse tipo de coisa é justamente o Congresso Nacional, é justamente o Legislativo. Lá eles têm esse poder de ver a coisa pelo lado político. E, embora certamente vão levantar muita coisa contra Bolsonaro, não tenha dúvida, vai surgir muita coisa contra Bolsonaro aqui. Mas, como muito bem diz o Guso, o motivo pelo qual o Lula não quer a CPI das investigações, das invasões, e não quer mesmo, já deixou claro, até o Zeca Dirceu lá, que é o filho do Zeca Dirceu, que é o líder político do Lula lá na Câmara, já falou que não quer e coisa e tal, é porque, óbvio, notou que chegariam no seu governo. É evidente que vai chegar. Ficou claro pra todo mundo a falta de policiamento ali, ou a insuficiência de policiamento ali na esplanada. Tá mais do que, claro, e mais do que isso, a diminuição do efetivo do Palácio do Planalto. Como assim? Que sentido faz isso? Diminuir o efetivo lá no Palácio do Planalto, né? Enfim, é realmente algo que vai chegar no governo do Lula. Eu não acho que vai chegar pela justiça, mas pode chegar pelo judiciário, né? E fica tranquilo, a CPI não vai dar em nada, não vai dar cadeia, não vai dar em nada, mas vai expor as entranhas dessa coisa, né? E a gente vai aqui divulgar na internet, se tiver CPI, exatamente as conclusões todas que o pessoal chegou. Tomara que consigam fazer essa CPI e que essas responsabilidades sejam todas apuradas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.